Filme de ficção O Derradeiro Gesto é a obra mais recente do realizador cabo-verdiano Mário Almeida e ele estreia na Cidade de Praia. Ele é um cinebiografia de pintor Dudu Rodrigues que faleceu em 2014 na Cidade de Praia. Ele tinha só 26 anos. Liberdade extrema, viver intensamente e usar o próprio corpo como arte. Uma vida inteira destinada ao mundo artístico, mas que não teve um final feliz. A história de Dudu Rodrigues é contada na primeira pessoa no filme O Derradeiro Gesto, do cineasta Mário Almeida. Uma produção com um gostinho diferente, não só por ser mais um trabalho, mas pelo fato de ser uma homenagem a este artista plástico cabo-verdiano, que foi encontrado morto na sua residência, alegadamente por suicídio. O filme conta a vida dele, mas de uma forma bastante concentrada, bastante resumida. Ou seja, no ano de 2014 aconteceu-lhe uma infelicidade e é a partir dessa infelicidade que eu, enquanto argumentista e diretor, fui descendo a trama do filme. Ou seja, são várias fases que ele passou, fases criativas e fases em que ele se tornou mediático, passou a ser bastante conhecido, entrou em programas como, por exemplo, diante a Aranha Cresceu, foi entrevistado pela televisão de Cabo Verde. Era uma pessoa bastante conhecida e estava em quase tudo. Até em coisas que, aparentemente, não têm nada a ver com artes plásticas, lá estava Dudu Rodrigues. Então, o filme passa-se todo em 2014, mas com essa descompensação que ele teve na vida dele, uma infelicidade que lhe aconteceu. Então, é essa descompensação que ele teve. E, ao mesmo tempo, o afã de criar, de criar coisas, é o movimento do filme. A criatividade e a descompensação, dois momentos da vira de Dudu Rodrigues, que dão um duplo movimento a longa-metragem. O filme tem mais ou menos um enredo linear no guião, mas, na prática, a minha visão original enquanto analisador foi tentar fazer com que as pessoas, ao ver o filme, sentissem por que ele acabou por ter uma vida. Ele pôs ter uma própria vida. Quando alguém põe ter uma própria vida, nós queremos saber por que. E o que é que lhe aconteceu de tão forte assim? Então, o filme tem que ter essa carga negativa também. Então, essa carga negativa está lá no filme. Está também toda a positividade do que ele criou. Mário Almeida, realizador do filme, acredita que na história da arte existem muito mais criativos do que podemos imaginar. Por isso, justifica a experiência artística visionária e única que Dudu teve depois de um internamento psiquiátrico. Na história da arte, há muitos criativos que vocês nem sabem e dizem, mas como é possível que ele tenha sido internado? São trabalhos tão sóbrios, mas são pessoas que foram internadas, por exemplo, em hospitais psiquiátricos. Não há nada de mal no internamento. É uma fase extremamente criativa às vezes e às vezes passam esse limite da normalidade. São normalmente gênios. Os gênios, há muitos gênios na história da arte que foram internados. E quando saem, entram numa experiência diferente. Muita gente fica mais sóbria, outros ficam mais impressionistas. O filme tenta também desconstruir e quebrar tabu sobre as consultas e internamentos psiquiátricos. Eu acho que o filme também tem esse lado também. Ou seja, desconstruir essa ideia de que quem vai para a instituição psiquiátrica é doido. A dada altura, o próprio artista diz, estes remédios que me estão a dar estão a deixar-me um vazio na alma. Então ele resolve deitar fora os medicamentos, que já não estão a ajudar, mas pronto, foram uma ajuda. Na altura certa, mas depois deixaram de ser uma ajuda. Insistir que a pessoa continue, continue num tratamento, já é questões familiares e essas coisas. Mas o próprio artista entende que não lhe ajuda a criar, quer desvencilhar-se dos remédios e fazer a sua criação normal. Sem querer justificar o suicídio, Mário Elmeida diz que nem sempre o internamento psiquiátrico obrigatório é a melhor opção e sugere a arte como um dos tratamentos, como foi feito com Dudu Rodrigues. A arte é uma terapia. E no caso de Dudu Rodrigues, foi uma terapia suprema. Qualquer coisa que eu digo, bigger than life, algo maior do que a vida. Eu não estou a justificar o suicídio, porque eu não quero ir por aí, mas eu acho que o artista deve saber, no fundo, coisas que nós não sabemos. É por isso que no filme há um argumento ali, mas eu não vou dizer o que está no filme, mas há um argumento no filme que fala sobre isso, a questão do que é a arte e do que é a religião. A questão da divindade e da arte. Eu acho que só o artista ele mesmo poderia nos apresentar razões para o suicídio dele. O Dudu Rodrigues não deixou nenhuma carta a dizer porquê que ele pôs ter uma vida. Então, nós não avançamos por aí a tentar explicar porquê que... Ou seja, as razões dele. O que lá são, são razões universais, subjetivas, de quem entende de cinema e entende também alguma coisa de psicologia humana. O primeiro ateliê do personagem em destaque no filme foi na casa da mãe, onde sempre viveu. Esta produção mostra a cumplicidade que tinha com a progenitora. O testemunho é diretamente recolhido da mãe. Basicamente, o que está no filme são depoimentos da mãe, ou seja, todo o espírito do filme, até a ficha técnica, é todo o sentimento de mãe. Uma mãe que quer recuperar o filho. O filme mostra essa relação muito forte, maternália entre mãe e filho. A longa metragem de 1h20min é resultado de um projeto vencedor de Mário Almeida, financiado pela Associação de Cinema e Audiovisual. Todo o valor arrecadado na estreia do filme foi destinado para a família do homenageado.